Alô, Nação Azul 5 Estrelas. Hoje o Cruzeiro, na verdade, está em carinha seca para esse jogão de bola de amanhã. Cruzeiro versus Fortaleza. Terminou a rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou com o Internacional. Jogo importante, foi muito bom para o Cruzeiro, principalmente em tabela de classificação. O Cruzeiro pode chegar a 38 pontos, o que é importante, e deixar o Palmeiras para trás e assim assumir a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, ficando a dois pontos da equipe do Flamengo, que é a vice-lídera do Campeonato. E também o Cruzeiro pode chegar a ficar a cinco pontos do Botafogo. Todos sabem que o Botafogo é um time que, na verdade, é versátil. Sabemos, às vezes, ele vai muito bem, às vezes, vai muito mal. Mas eu acho que o Cruzeiro, sim, pode fazer uma grande partida contra o Fortaleza. E a tabela do Campeonato, ela mostra essa possibilidade para a equipe da Raposo. Cruzeiro, então nós vamos agora ter essa noção de agora em diante. O Cruzeiro parte realmente para a busca do título. Uma vitória do Cruzeiro é muito importante amanhã contra a equipe, nesta segunda-feira, contra a equipe do Fortaleza. Sabemos que não é um jogo fácil. É um jogo difícil, é um jogo que precisa de muita força do Cruzeiro e de muita determinação para conseguir o resultado, né? Então, diante da tabela, nós estamos vendo também o Fluminense já praticamente saindo da zona de rebaixamento. Ainda está, né? Mais chegando ali, mais uma vitória. E o Campeonato brasileiro, na verdade, hoje, ele foi útil, importante aí, né? Esses jogos da vigésima primeira rodada. O Cruzeiro disputa a sua vigésima primeira rodada com grandes possibilidades, né? Então, vamos ver aí, aguardando. Há muitas conversas, há muitas expectativas, mas o Cruzeiro vai realmente para ganhar o jogo. Não tem essa de pendurado, essa de jogador. Se receber o terceiro cartão amarelo, fazer o quê, né, galera? Vamos aguardar tudo isso aí. Mas o importante é que o Cruzeiro possa, sim, fazer uma grande partida. O time chegou em Cariacica, né? Está hospedado, muito racionado pelos torcedores. Os torcedores, naquela expectativa extraordinária para o Cruzeiro neste jogo de amanhã. Há bens que... há males que vêm para bens, né, gente? Também o pessoal de Cariacica, tendo essa oportunidade. O ingresso é salgado, é muito caro, mas com certeza o Cruzeiro vai ter muito torcedor no estádio em Cariacica amanhã. Não vamos dizer que vai estar, vai lotar o estádio o Kleber Andrade, mas vai ter um público sensacional aí, capaz de proporcionar muitas alegrias aí. Porque além de Cariacica, tem um entorno ali no Espírito Santo. E o entorno, até chegando o Valadares, essas coisas e tal, tem muitas, muitos cruzeirenses, cruzeirenses apaixonados e cruzeirenses que vão estar, sim, prestigiando a equipe da Raposa. E a equipe da Raposa vai com tudo, repito, fortíssimo. O clima é bom, tudo é favorável e o Cruzeiro pode sair, sim, com uma grande vitória diante da equipe do... diante da equipe do Fataleza. Gente, eu quero comunicar a vocês, né, a gente não está podendo fazer a nossa programação ao vivo aqui. Mas nós estamos no Tempo da Bola Esportes também. Quero que vocês curtem o canal lá. É muito importante. Eu estou deixando aqui no link também, para que vocês vão lá. E nós vamos transmitir o jogo pelo Tempo da Bola Esportes. Não podemos deixar de transmitir, né? É uma coisa nostálgica para nós e a gente tem que fazer assim. Sandro Braga para o Tempo da Bola GB. Fui, galera!